Estou gravando também aqui com o OBS. Mais uma aulinha aqui no 2B do Laird Ramos. Vou pegar o livro também, que eu não tinha pego. Aqui o livro. Ok? Escolhi o meu irmão. Deixa eu ver. Certo. Então, é... Semana passada, né? A gente estava lendo de boas ou a gente continua lendo de boas essa semana também? Porque a leitura continua a de infinito dessa obrinha aqui. Bacaninha. Inducou. Né? Então, bora lá. Eu não sei nem como introduzir, né? Onde eu tinha parado, porque eu... Memória ruim. Além dela ser ruim, eu... Eu não sei explicar direito o que a gente estava lendo. Mas eu... Lembro do Daniel Legends. Personagem importante aqui. Ele estava sendo agredido nocauteado, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada no conto anterior. Ah, ele estava com uma gangue em volta dele e tal. Aí deu umas tretas. Ele perdeu um... Um... Uma mina, né? Que era uma... Aquela mina importante lá que... Cara, eu não lembro. E a Dr. Sato também, que era a moça que tinha sido agredida aleatoriamente. Ele estava no Popeyes, que é um lugar de máfia. E ele perdeu a oportunidade, devido a umas coisas, aí veio um detetive do Japão e dá uma... Fala que ele esculte e tal e dá uma erguida nele. Ele estava brigando com uma espécie de Yakuza sobre o mundo, né? De todo modo, realmente tem uma memória muito ruim. E dando seguimento à obra, a gente chega no capítulo 7. Espero que vocês lembrem mais do que eu e tenham ouvido as aulas anteriores, tá? E eu estou passando reto aqui. Coisas importantes. Mas, de todo modo, estamos no capítulo 7. Chamado Instintos Assassinos. Matar outro homem é como dirigir um carro. Se você é treinado para isso, você apenas faz. Não pensa sobre. É automático. Uma forma de alcançar um objetivo. Daniel seguiu o detetive para fora do restaurante. Cigarro? Perguntou o detetive, enquanto tirava um. Não, obrigado, respondeu o Legend, Daniel. Daniel? Preciso ver seu passaporte, disse o detetive. Daniel procurou em sua jaqueta e mostrou o passaporte em inglês. O detetive pegou o documento e passou num pequeno aparelho de leitura sem fio. As informações de Daniel piscaram numa pequena tela. Por favor. Se vira contra a parede, disse o detetive. Daniel virou-se, revelando uma protuberância na jaqueta criada pela arma. O detetive recuou alguns passos e levantou a arma para a cabeça de Daniel. De joelhos. Cruze as pernas, ordenou. Daniel obedeceu. O policial buscou a arma e a pegou. Estando num país com um passaporte falso. Você está bem longe do protocolo dos scouts. Quer me contar o que está aprontando? Onde devo verificar quem é? Você realmente? O detetive baixou a arma. Daniel Legend. Ele levantou-se devagar e com cautela, mostrando seu ID, identidade, de scout. Então, o que o traz ao Japão, senhor Legend? Sushi? Uma mulher baixinha para banhá-lo. Tomar banho? Filmes do Godzilla? Perguntou o policial, né? É um pouco machista falar. Como assim? Uma mulher baixinha para banhá-lo. Porra é essa, velho? Policial louco. Godzilla? Como assim, né? Aí o Daniel fala. Sou um ávido colecionador de brinquedos e pensei comigo mesmo. Por que não ir ver a cidade enquanto estou de folga? Por que não ir ver a cidade enquanto estou de folga? Fala aí. Minha garganta está meia zoada agora. Ele continua. Então, você veio ao Japão para comprar brinquedos usando uma identidade falsa e, depois, decidiu jantar em um estabelecimento conhecido por ser da Yakuza, iniciando uma briga com o clã Xi. Pergunta, policial. Não era o plano, mas... Fala, Daniel. O detetive quase sorriu. Gosto do trabalho que os scouts fazem e sei que vocês têm um duro treinamento militar. Então, não vou levá-lo para a delegacia desta vez. Mas aquela garota com um piercing no lábio tem uma péssima mania de esfaquear estrangeiros. Sugiro que volte para o seu hotel e fique longe das vielas. Quanto tempo você vai passar por aqui? Pergunta, policial. Uma semana. Depois, pretendo pegar o trem para Kyoto e passar um dia lá. Ó, Daniel. O detetive tirou um cartão de metal de sua jaqueta e passou pelo leitor. Ele digitou uma sequência no teclado do leitor e entregou o cartão junto com o optic para Daniel. Esse é um digicard. Se tivesse seguido o protocolo, você teria ganhado um desses quando desembarcou no país. Ele está conectado à sua identidade de scout e é rastreado através de um GPS. Então, não o perca. Ou tente jogar fora. Não o perca ou tente jogar fora. Bem-vindo a Tokyo, Daniel Legend. Aproveite suas férias. Enquanto virava-se, o telefone do detetive tocou. Daniel diminuiu o passo para ouvir a conversa. Moshimoshi. Ai. Que? No complexo médico de Shibuya? Pergunta o detetive. Estarei lá em 15 minutos. Fingindo desinteresse, Daniel voltou para onde o táxi o havia deixado. Ele encontrou um banco para sentar-se enquanto aguardava a partida do detetive. Ele tirou o misterioso cartão postal do bolso, da camisa e olhou em direção ao restaurante de massa e o estranho clube ao lado. Onde está você, Angela? Ele murmurou. Ele mexeu na bainha da calça. Retirou a pequena arma reserva, escondida no coldre do tornozelo e sorrateiramente colocou-a em seu bolso. Tinha uma arma reserva. Que estava no tornozelo. O cara revistou ali porque é a bunda, né? Literalmente. Pegou seu óptico, tirou outra foto de Popeye, do Popeyes, que é o restaurante, e andou em direção ao clube. As luzes animadas que havia visto mais cedo haviam voltado, rondando em volta dele. Ele tentou fotografá-los, mas uma vez, tudo que apareceu na foto eram as ruas. Chinjuka estava rejeitando-o. E muito. Ele não se lembrava de ter se sentido tão deslocado assim, nem na surreal e desafiadora viagem pelas cavernas paquistanesas em 2004. Pelo menos no Paquistão, ele tinha uma razoável certeza de que as bizarrices que havia visto eram reais. Ele voltou para a frente do restaurante de massa, a alguns metros do Popeye, cercado pelos vagalumes. Ajustou sua arma e andou pela viela em direção à placa Neon. Estando 10 metros da porta, a 10 metros da porta, uma rajada de vento começou a circundá-lo. O vórtex circular espantou os vagalumes e encheu o ambiente com pétalas de papoula. Daniel encarou-os em basbacado, enquanto a porta do clube se abria e uma jovem japonesa, num comprido vestido branco e com lábios vermelhos, sorria para ele. Bem-vindo ao Popeye, Daniel. Estávamos esperando-o. E aqui o Daniel na imagem pelo Yushu Takamano. Oh, minha mão está muito em alta. Deixa eu baixar a mão. Aí, melhorou. Então, o Daniel com a cara dele de que diabos está acontecendo. E a página seguinte, que é de desenho também. Yushu Takamano sendo no final fantasy ambulante, né? Olha lá. Olha essa belezura aqui. Tirar um pouco os dedos aqui. Assim. Da hora, né, velho? Muito 10. Muito 10. Vamos ver se tem mais alguma gravura aqui. Tem sim. É o fim do capítulo aquilo ali, né? Agora tem essa outra gravura aqui. Antes do capítulo 8. É da moça de lábios... O lado errado. Vamos ver. Abaixo. A japonesa estereotipada de lábios armelhos. Difícil manejar esse livro. Pelo amor de Deus. Tá, é isso mesmo. Então, acabou com essa recepção do Daniel para esse restaurante mafioso. Ou lugar de mafioso ao lado do restaurante de massas. Capítulo 8. Parentes indesejáveis. O interior de Popais, do Popais, era tão suntuoso quanto seu exterior era acabado. Uma espantosa combinação de abundante conforto e brilhante aspecto de circo. emoldurado por um bar oval de carvalho trabalhado à mão de cinco metros. O pai não era apenas um lugar para um casual encontro entre amigos. Era um mundo próprio. Então, tem um bar ali gigante e uma atmosfera. Daniel entrou e seguiu o atendente, ou a atendente, né? Que é essa moça aqui da capa. A capa da gravura. Quando ela lhe pediu, entregou-lhe seu digicard. E ela passou rapidamente por um pequeno leitor, similar ao que o detetive tinha usado. Aparentemente, sua identificação foi aceita. Mas três belas japonesas em roupas combinadas com estampas de leopardo se puseram em sua frente. Bem-vindo ao Popeyes. São umas garotas de Shinjuku. Garotas de Shinjuku. Falaram em coro, como se fossem uma. Por aqui, por favor. A menor completou. Ela se virou, revelando as costas nuas, adornadas por uma elaborada tatuagem de um dragão de cinco dedos. Ela guiou Daniel em direção a uma mesa no centro da sala. Enquanto andava, seus quadris remexiam elegantemente como uma modelo e sua tatuagem parecia respirar e se contorcer em sua pele. As garras cerradas e os olhos presos a Daniel. As garras cerradas e os olhos presos a Daniel é do tatuagem dela. Quando Daniel sentou-se, um feixe de luz branco apareceu do outro lado da sala e Rokun emergiu por detrás de uma cortina. Rokun é aquela mina que quase matou ele no bar há momentos atrás. Ela percebeu a presença de Daniel e seus olhos cerraram-se. Cerraria ficar curtinho, né? Antes que a garota Shinjuku pudesse impedi-la, Rokun agarrou uma faca do bar e gesticulou para três chimpiras, ordenando que o cercassem. O que você está fazendo em nosso clube, Branquelo? Rokun disse com escárnio. Brande na faca. Daniel tateou por sua arma e conseguiu disparar um tranquilizante em Rokun antes que ela conseguisse desaparecer em outro flash de luz. Ele acertou o tiro. O cara nem fala nada. Ele atira e depois conversa. O cara é porra louca. Primeiro atira, depois troca ideia. um chimpira agarrou Daniel levantando-o e carregou-o como se ele fosse leve como uma pluma. Os outros dois seguiram-nos enquanto o primeiro jogava Daniel fora, para fora, no beco. Ele atingiu o chão com um estrondo e sua pequena pistola saiu voando. Maravilha! Ele teria que improvisar. Daniel agarrou uma barra estragada da lixeira barra estragada da lixeira e segurou-a em frente de si enquanto se precipitava em direção aos três. Os chimpiras não conseguiram reagir rápidos o suficiente para evitar o choque e dois deles caíram um sobre o outro. Daniel rapidamente levantou a barra e atacou o chimpira que foi azarado e tolo de se manter de pé, atingindo-o na mandíbula. A cabeça do chimpira virou-se com violência e o pescoço quebrou com um estalar desagradável. Cara, ele matou o cara na porrada, mano. Nossa, ele não cautelou os três muito rápido. Outro chimpira se jogou em sua direção. O quarto agora. Desta vez, Daniel usou a inércia do assassino contra si, jogando-o contra uma grande lixeira de metal. Esse também não se levantou. Mais um chimpira morto. Respirando pesado, Daniel pegou sua arma e entrou de volta no clube cheio. No cheio clube, né? Então, cheio clube. Com toda aquela música e luzes. Nenhum dos clientes percebeu a confusão. Decidido a aumentar suas chances, Daniel tirou a foto da irmã do bolso e mostrou-a para um grupo de empresários da mesa mais próxima. Já viu essa moça? Seu nome é Angela. Perguntou. Pelo canto dos olhos, ele viu os três, viu as três garotas, Shinjuku, discutindo perto da mesa onde ele havia se sentado antes. De repente, sumiram num clarão. Em outro flash de luz, Orokun reapareceu, ameaçando, ameaçando com sua faca em direção a Daniel. Ele segurou sua Metal Storm e atirou duas vezes nela. Ela caiu no chão inconsciente. Daniel encarou a desmaiada Orokun, depois virou a atenção para os fregueses à sua volta. Todos ainda imersos em suas conversas e bebidas. Nenhum deles percebeu? Ele se pergunta. Ou essa era uma cena tão comum em Popaz que não merecia nenhum pingo de atenção? Eu acho essa cena de ação tanto quanto ruxada e fraca. Eu não gosto da narração desses livros, às vezes. Se perceberam que não tem tanta densidade narrativa, ele nocauteou e matou os caras lá na lixeira no lado de fora, foi sequestrado e depois ele nocauteia de novo a Orokun duas vezes. Esse é o Daniel Fang Lang aqui, né? E aqui tem essa imagem das Shinjuku Gears. E, mano, eu achei uma narrativa pobre, cara. crítico mesmo, eu tô sendo crítico, eu achei uma narrativa pobre, putz, podia ser mais emocionante, mano. O texto, ele não dá muitos detalhes dos momentos, as batalhas e a descrição, elas são muito diretas e... E do nada, você já tá com o cara dentro do bar de novo e já tá vendo a Orokun de novo, um estalhar de flashes e tal. A construção da cena é estranha. Eu, particularmente, não fiquei muito fã não disso aqui, tá? Tô sendo chato, mas não gostei. Aí, ele fala pra Orokun, né? Provavelmente. Já que ninguém deu atenção, né? Largue a arma. Não, largue a arma é uma outra pessoa, uma outra mulher. Fala pra ele largar a arma, não a Orokun que tá nocauteado ali. Largue a arma. Uma voz feminina, num inglês perfeito, gritou, acordando Daniel de seus devaneios. Ele sentiu a pressão do cano gelado de um revólver contra sua nuca, enquanto a mulher gritava novamente, que porra você acha que está fazendo no meu clube? Agora, os fregueses próximos começavam a perceber a situação. A voz lhe era familiar. Daniel colocou a arma na mesa, junto com a foto. Virou-se devagar para encarar seu captor. com botas longas e justas, meia arrastão e uma mini saia preta, justa, que destacava um par de compridas pernas, o rosto emoldurado pelo longo cabelo, pelo cabelo longo, negro, conforme Daniel se virava para ela, seus olhos encaravam na... seus olhos escancaravam-se chocados. Daniel? Pergunta a voz à moça. Angela? Fala ele em troca. Eles se abraçaram calorosamente. A plateia suspirou em coro, voltando para seus próprios negócios. Angela olhou por cima do ombro para a inconsciente Hirokun. Vamos conversar lá fora, disse ela para Daniel, segurando sua mão e guiando-o até o beco. Gesticulou para os dois chimpiras feridos, que não tinham morrido ainda, ordenando-os que voltassem para dentro. Ela, então, virou-se para Daniel e, com um sorriso, calmamente atingiu a têmpora de Daniel com sua arma. Ah, não acateou o próprio irmão. Na cara de pau. Enquanto ela revistava os bolsos de Daniel, as moças Shinjuku, com estampa de leopardo, apareceram uma a uma em flashes de luz. Angela as encarou. Garotas, levem-no para o hotel D e tranquem-no. Preciso resolver essa zona antes que o chefe volte. Sim, Angela Sam, disse uma das moças, auxiliadas pelos dois chimpiras sobreviventes. As garotas pegaram o corpo inconsciente de Daniel e arrastaram-no para longe. Angela retornou para o bar, levantando os braços para acalmar a multidão. Obrigada, senhores e senhoras. Isso conclui a primeira parte do nosso show de hoje. Por favor, juntem-se a nós em uma hora no andar inferior, onde a história continuará na noite da luta. Anunciou com um sorriso sedutor. O clube encheu-se de aplausos enquanto um shimpira voltava para o clube pegando o rocum de onde estava desmaiada e onde estava desmaiada. Satisfeitos com a ideia de que a luta era meramente parte do entretenimento, da noite, os clientes voltaram para as suas bebidas. Do outro lado da cidade, no prédio médico de Shibuya, o detetive Yono revisava a declaração da doutora Sato. Então você disse que uma mulher com o vestido dos anos 40 apareceu e exigiu remédios para o sensei dela? Sim, diz a doutora. Certo, doutora Sato. Em breve, eu e outro detetive, eu ou outro, né, eu ou outro detetive irá contatá-la. Enquanto isso, sugiro que continue usando o serviço dos guarda-costas. Você tem alguma ideia de quem ela é? De quem é ela? e o detetive fala, tem algumas teorias. Só para mostrar a imagem da Angela aqui, a Angela é essa moça aqui, desenhada pelo nosso querido Yoshitakaman em sua roupa noturna, uma roupa bem estilosa, uma garota bem daora, bacana, bacana mesmo, muito bonita e a irmã do Daniel, só que nocauteou o próprio irmão, né? Em uma situação um tanto estranha. Forever. Vamos para o capítulo nove já, mas antes disso, imagens para vocês. Essa é a imagem de transição com o Daniel aqui e um bem surreal, coloridécimo, lindo, do Yoshitaka, obviamente. Eu gosto muito, eu sou um pagapau do caramba, mas eu gosto muito da arte dele. e agora o capítulo nove, Eternidade. Eu normalmente leio dois capítulos só, mas eu estou com vinte e oito minutos livres, que é um baita de um problema. É muito tempo ainda. Estou precisando de ler mais um capítulo pelo menos. Esse nono capítulo é longo, cara. Bastante longo. Muito longo. Não vai dar para ler. Vamos ler ele, vamos ler o capítulo dez. Dez não, o nove. Nove se chama Eternidade. Eternidade. Rinjuku, ao meio-dia, era uma cidade vazia. Daniel Legends andava sozinho pelas ruas desertas, ao som da única coisa que ele podia ouvir, os bips eletrônicos e ritmados do relógio em seu pulso, que mostrava o que ele assumiu ser suas coordenadas do GPS. O que ele estava fazendo sozinho nessa cidade esquecida por Deus? Ele havia seguido um cartão postal, esperando que este o levasse a Ângela. Mas agora... Ele está se perguntando o que eu estou fazendo na cidade sozinha esquecida por Deus? Mas agora... Ele virou a esquina de outro prédio vazio e encarou o GPS no relógio. Onde está Ângela? Ele perguntou ao relógio. Mas os números continuavam os mesmos. Uma gargalhada rompeu o silêncio. Daniel seguiu o som e o relógio começou a apitar mais rápido. Outra gargalhada ecoou, desta vez atrás dele. Daniel virou-se e viu uma mulher de cabelos negros fugindo. Fala longos, cabelos negros longos. Eu começo a completar as coisas pela minha memória. Eu leio errado. Mas Daniel virou-se e viu uma mulher de cabelos negros fugindo. Daniel correu o mais rápido que pôde atrás dela. gritando Ângela, Ângela. Quando a alcançou, ele segurou seu ombro e a virou. Seus cabelos se moviam revelando seu rosto. Ele pôde ver que sua boca não tinha lábios e seus olhos não tinham pupila. Eram bolas brancas lisas e uniformes. Daniel gritou horrorizado. O shopping vazio de repente foi invadido por milhares de mariposas brancas do tamanho de uma caixa de fósforo. Daniel perdeu o equilíbrio bombardeado por um redemônio de asas. A mulher gargalhou, seu corpo alongou-se e deformou-se na forma de uma coisa, uma criatura feita de uma luz branca ardente. Togenza ela sibilou, sibilou. Togenza chegou a hora ela continuou falando. Daniel estremeceu sobre uma cama encharcado de suor. Um sonho foi apenas um sonho diabos foi aquilo. Ele disse para si mesmo diabos foi aquilo ele disse para si mesmo mas meu relógio estava firme em seu pulso mas meu não mas seu relógio mas seu relógio estava firme em seu pulso exatamente como no sonho piscando um conjunto de coordenadas e quando olhou em volta notou que Rokun estava sentada em uma cadeira ao lado da cama. Você é uma gracinha quando está dormindo ela disse fazendo o bico sensei não me permitiu matá-lo por ter matado meu amigo ele era o melhor lutador que tínhamos e você o matou e era o último círculo dele é o círculo não sei mas o último círculo dele mas ele era o melhor lutador sério mesmo ele morreu que nem um mané de todo modo Daniel se levantou devagar com os punhos levantados em posição defensiva sentia tonto e quando levantou percebeu estar nu o que está fazendo no meu quarto onde está minha irmã perguntou Rokun foi até a pia e encheu um copo de água ofereceu então para Daniel beba isso e vista-se disse ela você terá suas respostas em breve você desapareceu falou Daniel eu vi duas vezes como faz aquilo pergunta você está tendo alucinações respondeu Rokun o macarrão que você comeu foi temperado com o baque em todo caso sua roupa está na mesa Angela está com o resto das suas coisas ela contorceu o nariz você deveria tomar um banho encontre-me no saguão quando estiver pronto ele deve estar fedendo ela contorceu o nariz dizendo está cheirando mal quando estiver pronto ela então abriu a porta e virou-se e nem pense em tentar fugir nós o encontraremos você nos pertence e com isso fechou a porta então ela está ameaçando o cara enquanto se despede do cara Daniel passou suas mãos cansadas pelo cabelo suspirou ao ver o relógio e pegou suas coisas de cima da mesa ele tomou uma ducha rápida vestiu-se abotoando a roupa desajeitadamente e por fim foi se encontrar com o Rokun no saguão preciso de um café ele disse a ela e preciso ver minha irmã ela o encontrará em uma hora o café é por aqui siga-me faz a Rokun que falou né enquanto saiam para a rua Daniel encarou a pulseira do relógio poderia afrouxar isso ele pergunta e aqui vou mostrar as imagens novamente dela do livro né eu não sei quem é a moça mas eu suponho que seja a Rokun cara essa da borboleta é da hora né borboleta na face diz ela que ele estava delirando eu tenho eu deitado aqui ele estava delirando e estava drogado né com o baque o baque é algum tipo de droga que eu desconheço mas eu tenho minhas dúvidas cara parece que ela não tem poderes especiais não né aqui tem outra imagem Daniel encarou a pulseira do relógio poderia afrouxar isso foi a última fala né e aqui tem a irmã dele essa eu acho que é a irmã dele está com as mesmas botas a minha bota não a minha calça arrastão e tal eu acho que é a irmã dele é uma página dupla desenho peraí bacana também pra caramba vou pegar aqui mais um alto da hora né eu adoro a arte do Shutaka esses rostos meio cínicos inexpressivos melancólicos e psicóticos de psicopata dele é muito bom adoro os rostos de psicopata do Shutaka dá medo eu tenho um certo pavor dessas gravuras dele esse rosto de insensibilidade típica de um japonês que vai te matar com uma espada a qualquer momento tá ligado eu gosto disso o máximo mas continuando então não apenas Shie e Angela podem essa é a nossa versão de Digicard se você é parte do clã precisa usar um desses sem isso você está fadado a se meter em confusão e Daniel pergunta Shie Angela conseguiu a permissão dele conseguir a permissão dele para permitir que você entrasse no clube ontem à noite vendo a confusão escancarada na face de Daniel Rokun continuou Shinjuku é dividida por três famílias o nosso clã Abe e Kami se você trabalha para um desses tem que ser marcado ver Rokun estendeu seu braço mostrando uma pequena versão do mesmo aparelho Shie é o nosso chefe Angela trabalha para ele você o conhecerá em breve e o Shie é aquele cara lá do começo do livro que mata a galera e é poderosão aí tem outros dois clãs também o Abe e o Kami então entendendo aqui essa parte então a Angela que é a irmã dele conseguiu permissão dele para ele entrar no clube e a confusão do Daniel aqui no caso que ele não entendeu direito que diabos é o Shie e ela falou que o Shie é uma família e que o chefe da família é o Shie e a Angela trabalha para ele e você o conhecerá em breve eles foram até um pequeno restaurante uma tá errado isso aqui tá um curiosa um curiosa não é erro de tradução uma curiosa junção de restaurante de macarrão japonês com cafeteria italiana com um polvo na placa vamos entrar eles servem um café bom Urokun disse dentro ela guiou ou guiou a um canto onde continuou tagarelando enquanto lia o menu todo esse tempo juntas e ela nunca mencionou que tinha um irmão ela tá falando da Angela vocês nem se parecem mas temos a mesma tatuagem só notei isto esta manhã vocês nem se parecem mas temos a mesma tatuagem só notei isso esta manhã ela levantou seu pulso expondo um conjunto de pontinhos tatuados na mesma posição que as de Daniel então ele já mostra a tatuagem dela aqui pra vocês na gravura mas ele e a moça Urokun aqui tem a mesma tatuagem pontos tatuados na mesma posição que as de Daniel Daniel encolheu os ombros Angela também nós sempre a tivemos fala ele Urokun riu claro disse uma garçonete apareceu depositando pratos de macarrão e copos de café sem perder tempo Urokun salpicou parmesão sobre o macarrão mas nós ainda não fizemos nosso pedido disse Daniel eu venho bastante aqui disse ela sempre peço essa mesma coisa e é por isso que ela já foi servida vou mostrar a gravura pra vocês antes de continuar porque de fato tem os pontinhos na mesma localização é tipo uma marca registrada que a Angela o Daniel e aparentemente Urokun tem como uma espécie de laço de amizade uma coisa assim tá vendo a mão aqui da moça quatro pontinhos ali em cima do dedão e o indicador o Daniel é a mesma coisa só que tem dois só acho que é do Daniel aqui com certeza mas ele é dois só então ele tem uma tatuagem semelhante que deve ter um tipo de simbologia em relação à amizade não sei eu sempre peço a mesma coisa falou ela eles sabem o que eu quero ela piscou para ele e desapareceu numa bola de luz segundos depois ela surgiu no mesmo lugar acho que não era droga não e ela tem uns poderes estranhos uou Daniel chocou-se você enxerga isso? Urokun perguntou sim respondeu Daniel como não veria? mais uma vez ela sumiu e reapareceu destacando os palitinhos e começando a comer sim isso aquelas garotas do clube fizeram isso também disse Daniel as garotas de Shinjuku com sua boca cheia de macarrão ela tocou a tatuagem em seu pulso deve ser por isso que você tem círculos ela disse como se aquilo explicasse tudo deve ser por isso que você tem círculos do que você está falando? círculos? não entendo fala Daniel Urokun continuou a comer antes que Daniel pudesse repetir a pergunta ela viu o detetive Ono entrar no restaurante olhando seu leitor leitor que leitor deve ser um aparelho olhando seu leitor ele andou em direção a mesa onde Daniel e Urokun estavam sentados Urokun disse ele com escárnio uma voz cínica que curioso encontrá-la por aqui ele acenou para Daniel que está ali do lado então é esta sua última vítima ou será uma doutora em Shibuya? Senhor Legends eu o preveni sobre ela não? onde está seu digicard? o detector não consegue pegar seu sinal fala o detetive né? então eu avisei sobre ela fala o detetive né? essa será sua última vítima ou será uma doutora em Shibuya? ele está falando com os dois ao mesmo tempo né? ele está conosco idiota Urokun Guspio ela largou seus palitinhos e levantou-se num num repente num impulso pegou Daniel pelo pulso puxando para fora do restaurante em direção à rua e disse você conhece aquela esquisitão? você conhece aquele esquisitão? perguntou ele me pegou ontem ela está perguntando para ele quanto o detetive está dentro do restaurante ainda né? puxou o Daniel e perguntou você conhece aquele esquisitão? perguntou ele me pegou ontem responde Daniel depois que seu capanga me atingiu ele confiscou minha arma então ela tem uma uma história tênue com o detetive Ono que aparentemente está investigando e aparentemente também faz parte do crime organizado e na próxima página ele é a razão para a tríade estar tão estável nesses momentos ele é furada o que você quer dizer com o tríade? pergunta Daniel ela olhou impaciente para ele obviamente incomodada por ter que explicar as três famílias lembra? tríade é máfia chinesa mas pode se entender como as três famílias aqui 20 anos atrás haviam várias famílias lutando por território o departamento de polícia estava atolado eles simplesmente desistiram de tentar controlar a área então o governo se meteu por baixo dos panos é claro eles dividiram os negócios entre as três maiores famílias e assim nasceu a tríade nós ficamos com o Obaki e as lutas Abe ficou com a prostituição e casas de apostas e Cami ficou com a proteção e cobrança são três modelos de máfia de financiamento de máfia tem o Obaki que deve ser droga e lutas eu não sei direito como eles ganham burlar jogos ilegais corrompidos você faz jogos e ganha uma grana com a aposta talvez prostituição e aposta aposta no Cami então aposta deve ser sei lá que outras apostas o Cami faz mas prostituição não sabe o que é lutas eu não entendi direito ainda se aposta é uma coisa e lutas é outra enfim e a proteção e a cobrança está com o Cami o Abe ficou com a prostituição e a aposta e o Cami com a proteção e cobrança o detetive Ono quer bancar o herói e balançar as coisas por aqui o que o torna um grande pé no saco então o Ono é um encherido do caramba de todo modo eles dividiram os negócios entre as três maiores famílias e assim nasceu a tríade nós ficamos com o Obaki e as lutas Abe ficou com a prostituição e as casas de aposta e Cami ficou com a proteção e a cobrança só para dar uma leitura mais embasada nessa parte quando eles alcançaram a viela atrás do Popais Daniel viu um sem teto com olhos intensos arrastando-se pelo chão encarando-o Obaki o homem pediu Obaki então um sem teto ali nocauteado cala a boca seu drogado dê-o fora daqui antes que algo desagradável aconteça com você Rokun ameaçou o sem teto encarou-a e resmungou algo bem baixo há muito Obaki por aqui perguntou Daniel de onde você acha que eles vem ela perguntou Daniel jogou para o sem teto viciado metade de um pacote de chicletes enquanto Rokun entrava no clube Daniel a seguiu deixando a porta se fechar atrás dele do lado de fora o homem sem teto sentou-se cheirando chiclete com suspeita finalmente ele abriu o chiclete e colocou-o na boca levantou-se e cambaleou em direção à viela acima dele uma mistura de sombras movimentou-se até a parede alguns metros adiante o homem parou para se aliviar ao lado de uma grande lixeira enquanto lutava com o zíper a coisa a sombra pulou sobre ele e suas poderosas garras o cortaram em pedaços antes mesmo que ele pudesse gritar o vermelho carmesim de seu sangue tingiu as paredes pintando um quadro de morte então não sobrou nada do morador ali viciado em obaque foi obliterado por uma garra sombria e agora a gente terminou o capítulo 9 mostrar para vocês a gravura das páginas que deve ser o beco a viela a viela onde o morador ele está no asfalto aqui está vendo o asfalto a rua tem um corpo deslacerado ali embaixo eu acho que deve ser o viciado em obaque e a lutas eu não entendi muito bem que lutas como eles manejam lutas e os sei lá que iriam dizer com lutas realmente fiquei confuso e aqui tem uma outra imagem na página do capítulo 10 é uma espécie de baleia uma baleia mas é um avião está vendo as turbinas está vendo o céu a cauda parece uma baleia avião baleia avião é chique é legal gostei da dicotomia baleia avião mas é avião mesmo perguntas devem ser respondidas capítulo 10 e aí a gente faz isso nossa estou exatamente na metade da HQ a gente leu o capítulo 10 na aula que vem tem 9 minutos ainda mais não vou avançar mais não já li 3 capítulos já nem era para ler e está dando vinco na HQ não tem como não dobrar aqui a lombada cara é impossível tem que abrir para ler eu estou vendo as gravuras então estou mostrando as gravuras para vocês mostrar as gravuras é está dando vinco na lateral parte vou colocar você aqui no lugar onde você pertence depois tem que ele sendman amanhã para outra turma mas é isso aí ai ai em geral pessoas eu acho interessante essa HQ mas eu fico um pouco irritado com algumas acelerações ou falta de descrição eu estou gostando da atmosfera gostei mais dessa parte final aqui onde o Daniel conversa com a Arokun achei bem interessante a conversa dele os instrumentos ali as bugigangas tipo o GPS que usam para registrar a posição dele a treta com a polícia a tria de que a máfia sendo formada e as situações ali onde a Angela está inserida que é a irmã dele e tal lembrando que ele está sendo caçado por um norte-americano e está vingativo atrás dele mas ainda não achou ele então em parte a HQ está meio completa porque ele achou irmã agora tem que ver qual o conflito que tem entre as máfias com a do Xi com a do chefe da máfia do Xi a própria Arokun também como é que funciona essas garotas de Shibuya já que não são prostitutas são o que elas são porque a prostituição fica com outro clã e qual é a treta desses poderes aí junto do Obaki que se venena essa droga e esse monstro que acabou de cortar em pedacinhos o morador ali do Beco não sei se é morador de rua ou não mas é um dependente químico de Obaki e virou farinha literalmente virou farinha então está interessante a obra está interessante mas algumas coisas eu acho meio ok não é lá o melhor livro que eu li na minha vida mas de fato é um livro interessante a história está começando a ganhar corpo de verdade você começa a ter todo um processo de localização dos personagens localização do contexto a atmosfera vai se desenvolvendo dá algum desfecho para certas coisas outros personagens ficam ali incógnitas como o Ono que é o próprio detetive e algumas coisas estranhas que são meio jogadas por cima tem uma linguagem muito de HQ esse livro ele é uma muito sucinto ele é meio que nem Sandman também e que nem o próprio nem tanto o Watchman mas Sandman é mais Sandman tem uma linguagem mais direta tá ligado mais pontual e essa Shinjuku também é mais pontual ele vai mais na raiz mesmo o Watchman ele é mais elaborado eu percebo isso na leitura de Sandman pelo menos ele é bem entendeu vai reto literatura em livros em geral eles são mais truncados eles tendem a fazer voltas mais voltas ou amplificações aqui não ele vai direto no ponto o que tá me fazendo falta né mas é coisa minha não sei vocês aí como leitores ouvintes como tá sentindo o livro né porque pra mim pessoalmente falando ele tá faltando conteúdo algumas vezes narrativo mesmo eu pego os contornos mas não pego a a beleza sabe falta a beleza narrativa é muito sucinto demais ele é seco demais é um livro um pouco vazio nesse sentido mas é bom é bom a arte do Shotakamano mata pau como sempre eu adoro Shotakamano não sei como aclamar disso eu realmente gosto muito e a arte tá engrandecendo a obra porque tem ali por exemplo a Ângela aí ele descreve a Ângela a Ângela não dá pra perceber ela direito tem uma descrição meio tosca dela aí ele mostra o desenho da Ângela aí você visualiza a Ângela então é uma graphic novel mesma coisa com a Oroku 1 mesma coisa com o Daniel que tem toda uma persona de gangster sculpt detetive militar ele é um ex-militar tem toda uma uma gama de identidade junto à imagem que engrandece muito a leitura do texto então as gravuras por ser uma graphic novel elas vão dando mais densidade mais preenchimento à narrativa então nesse sentido a narrativa é engrandecida muito pelo desenho do Shotakamano que é bom também na verdade é bem legal mas é isso pessoas eu vou cortar aqui a gravação do OBS e do YouTube e vou ficar aqui nos últimos cinco minutinhos de de aula dessa primeira parte aí na segunda parte é a segunda parte é só desdobramento né eu vou colocar a plaquinha ali e vai ter o desdobramento da aula como sempre tá eu vou ter que colocar agora já aí eu não vou falar mais do livro eu também não vou ler do mangá do Lion April que eu tô lendo aqui acho que não não vale a pena no momento e vou trabalhar daqui a pouco eu vou trabalhar um pouco mais porque vai estar de fato na hora do desdobramento mas eu já vou começar agora nesses cinco minutinhos na verdade quatro e meio restantes tá então obrigado pela presença e até a próxima pessoas do YouTube vou cortar aqui valeu até mais mesmo grato por tudo que eu tô lendo